Viver de manhã Viver cedo, mas por ter, viver cedo A vida é incorrupta, a vida não paga multa Há que expressar o amor, quero viver de calor A vida é tão linda, tão linda Vivo a vida A vida é tão linda, tão linda Vivo a vida Sembora galera Viver a dança com o sol E amar o brilho do farol Mas por que, tive medo? Mas por que, viver cedo? Amanhã se não posso faço hoje E a vida é para viver E a voar não acontecer E deixar-se surpreender A vida é tão linda, tão linda Vivo a vida A vida é tão linda A vida é tão linda, tão linda Digo a vida Vamos todos para a festa A vida é tão linda, tão linda A vida é tão linda, tão linda Vivo a vida Vivo a vida Simbora galera Vivo a vida Vivo a vida A vida é muito linda, tem que viver Vivo a vida Vivo a vida Vivo a vida